Olá, aqui é o Victor Palani, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, agora para analisar a albumina da marca DIN, uma marca não muito conhecida, mas que entrega uma albumina bem interessante, já vou explicar porquê, beleza? Primeiro de tudo aqui, entender um saco com 500 gramas, meio quilo, a R$ 47,00. Não é dos mais baratos, tem opções mais em conta, mas beleza, o preço que eles quiseram cobrar. Ainda assim é bem mais barato que o Whey Protein, por exemplo, mas a gente consegue achar outras albuminas na faixa dos R$ 30,00, R$ 35,00. Então, só se você quiser conhecer a marca mesmo, ou então se você achar uma promoção boa aí. Eu, na albumina, prefiro pagar entre R$ 30,00 a R$ 35,00, beleza? É um suplemento, é uma albumina com 80% de concentração, ou seja, a cada 100 gramas de albuminas, 80 gramas de proteína. Então, se você pega 20 gramas de albumina, você tem aí 16 gramas de proteína, ou seja, uma concentração muito boa, uma concentração dentro aí da faixa que eu acho válido, que é de 75% para cima, né? Então, 75% para cima é uma concentração boa de proteínas numa albumina, tá bom? Não foi vendido nenhum ainda por esse vendedor, enquanto eu faço esse vídeo, mas também temos outras opções de albumina aqui dentro da Shopee, fechou? É isso, então. Então, se você queria saber sobre a marca, essa albumina aqui, saiba que ela está aprovada, é uma albumina com uma concentração alta, e aquilo, ah, Vitor, mas diluiu mal. Vitor, o sabor é muito ruim, mas é isso, é normal, toda albumina é assim, porque a clara de ovo é assim, a clara de ovo dilui mal para você beber, né? Ela fica meio grossa, ruim pra caralho, o sabor também não é bom, porque é o sabor de clara de ovo. Então, assim, a albumina vale muito a pena pelo preço, porque é muito mais barato que um whey protein, mas em questão de palatabilidade, palatabilidade, olha só, ou questão de prazer sensorial, é terrível, não vale a pena. Mas o preço mesmo, se o bolso estiver apertado e você precisa suplementar proteína, a albumina é a melhor escolha. Beleza? É isso, então. Qualquer dúvida é só falar, clica aí no link da descrição pra comprar os seus suplementos, e eu te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.